Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD do anime de som especial de domingo. É um curta-metragem, praticamente um clipe, ou um comercial, ou propaganda. Ele tem pouquíssimos minutos, vamos ver quantos tem aqui. Total de 8 minutos e 28, na verdade. O nome do negócio, do MVzinho, pode ser MV não, não é MV não, é clipe mesmo, ou AVA. É Tomorrow Leaves, Folhas do Amanhã, do Yoshiyuki Mamoze. Yoshiyuki Mamoze é um ex-Ghibli, é um cara que trabalhou com, por exemplo, Rotaro no Haka. Com, deixa eu ver aqui, tem em um blog outra coisa que ele trabalhou também. Ni no Kuni, que é um jogo. E o cara tem o espírito Ghibli, o espírito Miyazaki. Ele é meio um herdeiro do Miyazaki, é mais pro lado do Miyazaki do que pro Issao, eu acho. Embora ele tenha feito o Rotaro no Haka. E cara, tipo, é um OVA curtinho. Na verdade, esse OVA é a abertura, tipo, uma criação específica pra abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020. Aqui no caso, aconteceu em 2021. A culpa da pandemia. Então, essa OVAzinha aqui, bonitinho, do Yoshiyuki, é tipo, a história da superação humana e da renovação humana, usando a sua força de vontade pra reconstruir as suas ações e consertar os seus erros no mundo. Representado do seguinte modo. Temos cinco espíritos e cinco atletas, que são os arcos olímpicos. Os espíritos são, de fato, fadinhas elementais. Fadinhas elementais. Fala do fogo, da água, da natureza das árvores, tem a do gelo e tem a do... Eu não sei qual uma delas lá. Água, fogo, gelo... Eu não sei o nome de uma delas. Mas enfim, não dá pra decifrar assim de primeira. Talvez a terra, não. Terra, água, fogo, árvore, verde, natureza e gelo. E a água é meio a mesma coisa, do mesmo modo como... Enfim, é isso aí. Que são as cores também dos arcos das Olimpíadas. E o que acontece? Temos uma ilha. Essa ilha... Aliás, passar as imagens pra vocês saberem do que eu tô falando. Ah, eu não coloquei as imagens, não coloquei. Não, não coloquei. Vou colocar as imagens aqui. Espera aí. Temos uma ilha... Que... É tipo uma... Uma... Yagdrasil. Sabe Yagdrasil? A árvore da vida. Então, é mais ou menos isso. Nessa ilha, Pseudo e Yagdrasil, tá acontecendo o seguinte. A árvore central está no limite da sua existência. Agora sim. Tá no limite da sua existência. Ela está morrendo. Por quê? Porque... Alguma coisa corrompeu ela. É tipo a decadência da natureza num ciclo natural que pode ser que... Tem uma renovação. Tem uma renovação. E aí o ponto. Os humanos é entendido nesse OVA de 8 minutos que foram os causadores do colapso ambiental. É meio que assim. Tipo ó... Tem fadinhas que estão procurando heróis pra salvar essa ilha. Pra... Brotar... Brotar não. Plantar a nova semente da nova geração. A nova geração são as crianças. As crianças são atletas. São pessoas importantes. São... Aqueles... As folhas do amanhã. Como o título diz. As folhas do amanhã. Que vão pôr a semente na terra que vai germinar o futuro. Isso representando as Olimpíadas. E também representando uma crítica à humanidade. As crianças fazem parte de uma espécie de... Sei lá... Os pais. De onde elas vêm. Elas estão vinculadas à natureza. Vinculadas à sociedade. Vinculadas ao corpo e ao ambiente. No caso um agricultor. Um que trabalha ali no vilarejo. Um que pesca. Um que é uma... Um esquimó. Mas eu não gosto da palavra. Um habitante do Ártico. Uma pessoa dos campos. Que cavalga. Que no caso essa menina que tá na imagem. E... Acho que são esses aí. Tem mais um? Tem mais algum? Tem o cara da agricultura que cultiva. É. O cara da pesca. O cara da agricultura. A moça dos campos. A moça do vilarejo. E... O cara do... 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 Do Ártico. E esses são os personagens. Eles são representados como... Eles são representantes do atleta de um esporte específico. Conforme eles vão sendo requisitados como os heróis salvadores da... Da ilha e da prosperidade da vida. Eles ganham a missão de plantar a nova semente. E aí eles vão na aventura. Que é bem isso mesmo. A aventura de se locomoverem até a ilha com as famílias deles. Eles são carregados. Eles têm os transportes. Tipo o barco. É... O balão. É o... Acho que se chama... Qual o nome daquele negócio? É o avião. É um avião. É um planador. Tem uma escavadeira. E... E o cara do... Aí tem um ponto. Cada fadinha vai recrutar um deles. Tirando a fadinha do gelo. Que aí é erro de... Do próprio diretor. Que esquece de mostrar. Ela recrutando o habitante do Ártico. Ou do Alasca. Ou... Do esquimó. Enfim. Dos povos Árticos. Eu acho que é povo Ártico. Porque ninguém mora na Antártida. E é povo da Antártida. Enfim. Aí o que acontece? Depois de serem recrutados. Eles chegam no destino deles. Eles salvam o dia. Só que eles salvam o dia como? Representando os esportes olímpicos. Cada um dos mocinhos. Que não tem nome nenhum deles. Representa um atleta. Um é bom em corrida. O outro é bom em escalar. Um em força. Um é bom nadando. O outro é bom em corrida de obstáculos. Um é bom em atletismo aeróbico. Eu não lembro o nome de atletas que fazem salto com vara. Entre aqueles outros exercícios específicos da Olimpíada que eu não domino. Mas enfim. Representar alguns esportes. Algumas modalidades olímpicas. E vão em direção à natureza que está pedindo socorro. Que é as folhas da manhã que estão em decadência. E nisso a natureza colapsa. E quando a natureza colapsa. Eles veem a decadência da civilização. Que foi afogada pela natureza. Ou seja. A natureza colapsou. A sociedade decaiu. E colapsou junto. E aí eles veem. Digamos. O esqueleto. Da civilização que morreu. E o que acontece com o esqueleto da civilização que morreu? Os elementais revivem o mundo. Ou seja. A natureza floresce de novo. E eles têm que plantar a semente do amanhã. Que é a semente que dá a nascença para uma nova árvore. Porque a árvore antiga. E a natureza antiga. Decaiu. E colapsou mesmo. Morre tudo. A ilha morre. E depois ela renova. Revive. E ela é revivida mostrando eles. Jogando outros esportes. Como handball, futebol, vôlei. E usando a semente. Que é uma espécie de incubadora. Que parece um repolho. Na verdade. Mas uma incubadora. Que é de fato. A casca. Que vai dar origem. Para as novas vidas. Para a nova floresta. Para a nova civilização. Então. Tem uma moral. Ghibliana. Posso dizer assim. Uma. Uma fantasia. Ghibliana. Uma paleta narrativa. E de condução. Totalmente. Ghibliana. É. 100% Ghibliano. Em 8 minutos de OVA. Sendo um comercial de propaganda. Das olimpíadas. E também de chamado crítico. Porque é extremamente crítico esse negócio. É. De você se tornar o herói do amanhã. E você ser a nova geração. Porque são crianças. Que estão plantando as sementes. E elas são convocadas pela própria natureza. Para salvar a natureza. E para plantar. O futuro. E o futuro é. A semente. Que vai dar o broto. Que vai dar a árvore. Que vai dar. A prosperidade da existência. E da vida. E tem uma cena muito bonita. Que vai aparecer nas imagens daqui a pouco. Que são todos os seres animais. É. Numa cadeia. Numa rede de vida. Que é a corda da vida. Né. O ciclo da vida. Que estão. Interagindo uns com os outros. E estão sendo. Entre aspas. Salvos. Pela nova geração. Então. Essa é a moral da história. Desse OVA de 8 minutos. Que é bonitinho. E vai ser. Talvez. O meu artigo. Um dos últimos artigos. Desse ano. Não sei. Não sei. Porque eu vou ter que pausar. Eu entrei em colapso. Eu não consigo mais. Dar conta dos artigos. E o artigo. É a minha. Menor prioridade. Então. Vou fazer os vídeos de domingo. Os animes que eu quiser ver. Anime é prioritário. O artigo. Gasta tempo a caramba. Fazer artigo. Você não tem ideia. O do Fat Stay Night. Lá. Eu demorei mais de 4 horas. O último que eu fiz. Então. Não dá mais. Estourei. Estou saturado. Não burnout. Mas. Afogado pelo mundo. Então. Esse aqui. Vai ser o. Tomorrow Lives. Meu artigo de despedida. Por um tempo. Ou vai ficar intermitente. Ou vai ficar um tempo. Se fazer artigo de domingo. Mas vídeo de domingo. Vai ter ainda. Eu vou tentar fazer ainda. Ver no anime. Ainda. E filmes ainda. Nem que eu jogue nos vídeos de domingo. Os filmes do Ghibli. Pode ser que eu jogue para cá. Ou outros animes. Eu posso jogar para cá também. Não vai ter artigo. Não vai ter artigo. Infelizmente. Artigo. E por um outro motivo também. Aí está aquela cena que eu falava. Da Té da vida. Por um motivo também. Muito pontual. O clube do anime. Ou no caso. O faro do anime. É insano. E eu sou. Comprometido com animes. Eu sou otaku. Animes é minha prioridade. Depois das minhas obrigações. E como o clube do anime. Está maratonando. De novo. Outro anime. E eles já estão fazendo. Seis clubes ao mesmo tempo. Acho. Se eu não me engano. É. Muita. Coisa. E eu quero ver o anime. Que eles vão maratonar. E logicamente. Sem democracia. Porque simplesmente. Esse anime eu quero ver de novo. E já tinham visto o anime. Na verdade. Quem sugeriu né. Eu também já tinha visto. Aliás. Eu vou rever o anime. Mas eu quero rever esse anime. Faz um bom tempo. Porque. Eu quero fazer review dele também. Mas. Enfim. Eu gosto muito desse anime. É um anime que eu. Tenho no coração. E eu quero rever. Resolveram. Fazer. Um novo clube de maratona. Como diabos. Eu vou conseguir dormir. E fazer artigo. Não dá. Então. Caiu o artigo. Esse é um dos motivos também. De ter caído o artigo. Eu estou vendo os animes do fórum do anime. E eles resolveram. Porque sim. Que é bom ver mil animes de uma vez. De uma vez. E dane-se o mundo. E eu quero acompanhar os animes. Porque eu gosto dos animes. Eu não ligo para a discussão. Não ligo para o fórum. Eu gosto dos animes. Eu acho ele um ponto de fuga. Uma inspiração. Para eu ver os animes que eu quero ver. E eu vou ver. Então. Esse é um dos motivos também. De acabar por aqui. Por um tempo. Os artigos. De domingo. E o Kingdom. Eu vou tentar manter Kingdom. Porque é série semanal. Mas eu não vou pegar nada no semestre que vem. No semestre que vem. No temporada que vem. Porque eu tenho. Eu estou trabalhando dobrado na escola. Por causa dessa pandemia aqui. Agora não é mais híbrido. É 100% dos dois lados. É 100% presencial. E 100% online. Eu estou saturado. E eu estou fazendo muito vídeo também. Mas é uma coisa. É um projeto meu. Então meus projetos. Eu tenho que manter. Como escrita. Como os vídeos. Porque eu gosto. Porque é hobby. Porque é divertido. E porque é uma coisa que faz parte da minha terapia pessoal. Isso aqui. Então eu vou manter também. Então os reviews. Vão continuar. Mesmo que eu faça lá. Review de evangelho. Eu quero ver evangelho também. Faço os reviews. Mas não vai ter artigo. Infelizmente. Azar do blog. E infelizmente. A culpa. Indireta. É do próprio dono do blog. Que faz parte. Como membro. Digamos. Fundador. do fórum do anime. Do fórum do anime. E ele que está fazendo toda essa movimentação. Então os artigos do blog dele. Que ele mesmo também não faz artigo. Porque ele vê anime demais. Igual eu. Então eu respeito. A decisão dele é de ver mais anime. Do que fazer artigo. Mas o blog é dele. E o blog. Tem que ter conteúdo. E tem que ter redator. Eu sou redator. Só que sou redator. Como hobby. Anime é prioritário. A redação. E para ele também. Tanto é que ele vê todos os animes do clube do anime. E ele não faz muito artigo também. Então. Eu estou equivalendo a ele agora. Isso que é um desabafo. Mas. Infelizmente. Em grande parte. A culpa é do fórum do anime. Eu estou saturado. É muita coisa para ver. Semana. Inteira. E eu estou. Muito exausto. Muito exausto. Então. Infelizmente. Eu estou cortando os artigos. Mas. Por último artigo. Eu vou. Tentar fazer esse último artigo. De Tomorrow Lives. Porque. É lindo. Esse OVAzinho é lindo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mostrando. Ele inteiro no YouTube. É magnífico. Você até. Quase chora. Porque. É muito bonito. Tirando esse defeito de não apresentarem um habitante do Ártico. Na introdução dele. Que é um defeito mesmo. Do OVA. Não tem como dizer que não é um defeito. Tudo nele. É. É. É Ghibli. É muito bom. É muito bom mesmo. Isso aqui é uma narrativa visual. Porque não tem fala nenhuma. De. De extremo. É. Qualidade. Extrema qualidade. O Yoshiuki. Acho que é Yoshiuki o nome do cara. Deixa eu ver aqui. O Yoshiuki Momose. Acertou a mão. Sim. Sublime. Sublime. Então. Vou cortar as imagens aqui. Já deu para estar repetindo. Então. É isso. Pessoas. Já dei até a justificativa de não ter artigo depois desse OVA. E eu estou exausto. É. Mas é muito bonito. A temática. O trabalho dele. A crítica social. A crítica ambiental. Ghibliana. Porque Ghibli. Tem o foco e o peso no ambiente. E nas relações sociais. E é isso. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo FD. De domingo. Sem artigo. Falamos aí pessoas. Até mais.